Saudações Tricolores galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu, novamente eu falo daqui do centro de treinamento do Flusão, na Ponto Oeste do Reino do Laranjal. Isso na semana passada, Marcão teve a semana cheia para trabalhar o time que enfrentou o CSA. Já nessa semana a situação é um pouquinho diferente, daqui a pouquinho, a gente está gravando esse vídeo aqui por volta das 3 horas da tarde, Marcão vai dar início a única atividade que antecede o jogo contra o Palmeiras. Ontem os atletas fizeram um trabalho regenerativo na academia do hotel lá em Maceió, viajaram para o Rio hoje à noite, estão se representando nesse momento aqui no CT e daqui a pouquinho começa o treino. Marcão vai ter que mexer no time, o Yuri recebeu seu terceiro cartão amarelo, está fora do confronto, Dodi e Ayrton correm por fora para ganhar essa vaga de titular no lugar do Yuri. Com vantagem para o volante experiente, para o Ayrton, que foi inclusive quem substituiu o Yuri no decorrer do jogo contra o CSA. Marcão vai definir daqui a pouquinho esse time, deve manter a formação que venceu o CSA lá, a exceção evidentemente dessa alteração no meio de campo. Outra presença também nesse treino, que vai ser decisiva para ver se ele vai poder ser relacionado para o jogo ou não, será de João Pedro. Ele trabalhou domingo e segunda-feira aqui na academia, ele que vem se recuperando de uma virose, mas não fez todos os trabalhos, todos os exercícios físicos, nem todas as atividades programadas. Portanto, essa atividade de hoje será determinante para saber se João Pedro terá ou não condições de ficar à disposição do técnico Marcão para o jogo contra o Palmeiras. Uma outra informação também, ontem nas redes sociais teve um rumor do que o meia Danielzinho teria acertado sua ida para o Atlético Paranaense. Nós entramos em contato com o pessoal do Danielzinho, com o empresário dele, o Márcio Bittencourt, que nos garantiu que Danielzinho, por enquanto, não assinou o contrato com ninguém, que sequer houve um contato oficial dos paranaenses. Danielzinho e o Fluminense seguem conversando, a negociação está paralisada, porém aberta. Eles estão esperando terminar o Campeonato Brasileiro, definir a situação do Fluminense, que a gente, claro, espera que permaneça na Série A, para aí sim dar sequência nas negociações. Pelo que a gente conseguiu apurar, o Fluminense fez uma proposta para o Danielzinho e ainda está aguardando o retorno dos representantes do atleta, o que não aconteceu até esse momento, devido ao que a gente acabou de explicar. Primeiro vai finalizar o Campeonato Brasileiro para depois falar sobre renovação. Quem falou hoje com a imprensa por aqui foi o volante Allan, ele falou sobre o momento do Fluminense, falou sobre as contas, quais são as missões que o Fluminense teria que cumprir para sair dessa enrascada no Campeonato Brasileiro, fez a sua convocação para a torcida e evidentemente chamou o torcedor, disse que a importância deles é fundamental para o Fluminense fazer um bom jogo, uma boa partida e garantiu para todos os jornalistas e para vocês que acompanharam, melhor dizendo, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, que não faltará luta e entrega dos jogadores dentro de campo. Portanto, lugar de tricolor na quinta-feira é no Maraca. E é isso galera, a gente vai ficando por aqui, mas não sem antes mandar o nosso tradicionalíssimo salve. Então vamos lá para o Brand Marti e Bartituti, para Duda Moura, Igor Lourenço de Niterói, Carlos Davi, também Reinaldo da Silva, Tiago Corrente de Nova Iguaçu, Tony Ellison de Currais lá de Rio Grande do Norte, Saudações tricolores a todos do Rio Grande do Norte, a galera Potiguar, para Vinícius Lima, para o Zé Wilson Mota lá de Brasília, Douglas Priuco e também para o Bernardo Bani, Saudações tricolores a todos, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, vamos juntos fazer uma mídia tricolor independente, isenta e cada vez mais forte. Saudações tricolores.com, aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vem buscar. e aí Abertura